O pessoal vem perguntando com relação ao desempenho do Firefox OS e as suas funcionalidades e operacionalidades, então resolvi elaborar esse vídeo para demonstrar para as pessoas que têm o interesse de instalar esse sistema operacional obter uma prévia operacional, assim ajudando na decisão da instalação ou não do mesmo. Inicialmente podemos já verificar no Nexus 5 o gerenciador de boot multi-room cujo tutorial foi publicado no Vivo Linux. Ao clicar no item Firefox OS, nós iniciaremos o boot do Firefox OS. Vale a pena mencionar que esse vídeo não tem nenhum propósito de mencionar sobre algum favoretismo sobre o Firefox OS, o Android e tudo mais. O principal objetivo do vídeo é justamente compartilhar a operacionalidade do Firefox e tudo mais. Aqui é a tela inicial, onde eu posso já destravá-lo arrastando o dedo para a direita. Aqui já temos a tela inicial, podemos perceber que ele está bem rápido, bem leve, a parte operacional está bem bacana. Aqui nós temos o contato, ressalto que essa é a primeira carga após o boot do sistema, ou seja, então tem uma carga inicial aí de algumas informações. O ponto importante é ser mencionado que ele já importou os contatos do Gmail e do Facebook. Aqui eu tenho a parte de mensagem, o telefone, eu posso acessar a lista de contato, coisa que não é nada excepcional, mas vale a pena mencionar que a operacionalidade do sistema é bem bacana. Nesse build a câmera não está funcionando, eu posso reduzir os ícones de maneira que eu possa visualizar todos os grupos de ícones em uma única tela, é um recurso relativamente interessante. Ele é tudo baseado em HTML5, ou seja, todos os aplicativos aí são basicamente aplicativos web. A carga inicial é bem rápida, a partir do princípio que o celular foi ligado agora. Temos aqui a parte de redes sociais também, onde eu posso acessar o Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Plus, entre outros. Tem meu cliente de e-mail, eu tenho a loja de aplicativo também, tá? A loja de aplicativo é bem aberta e bem interessante, ou seja, eu posso desenvolver minha própria loja de aplicativo. Esse é um outro recurso muito interessante também, do Firefox OS. Enfim, não vejo grandes... grandes observações nesse item. Reparamos que tem até já acesso ao Google Drive, um PDF View. Sim, tem bastantes aplicações. Aqui na parte de aplicativos, eu tenho um relógio e... Os aplicativos convencionais do dia a dia, um player de vídeo, a galeria de imagens. Então, são bem interessantes aí os... O ponto muito interessante é o desempenho por se tratar de um sistema operacional totalmente baseado em web e HTML5. Entrando na parte de configurações, eu tenho acesso a rede sem fio, modo avião, bluetooth e sinal de dados. Aqui é a interface de configuração. Onde eu posso colocar o modo avião, escolher minha rede sem fio. Configuração de chamada. Configuração de mensagem. Ligar e desligar o NFC, bluetooth. Vamos ligar aqui. Tornar o equipamento visível ou não. São coisas interessantes aí que... Na versão anterior, no build 2.00, para build 2.00 não estava funcionando corretamente. Compartilhamento de internet, funcionou bem. Então... Som, configurações de som. Escolher os ringues. Posso escolher... Posso determinar como vai ser o layout da minha tela principal. A navegação entre aplicativos. Linguagem. Enfim. Tem uma série de itens bem interessantes. Eu acho que com isso dá para matar a curiosidade sobre... A funcionalidade e a performance do Firefox OS. Não é à toa que ele já está sendo utilizado nas TVs Panasonic. Aqui a parte de TV, de alarme. Algumas coisas que eu achei bacana... Foi justamente o recurso de eu conseguir alternar entre aplicativos... Simplesmente deslizando o botão para a direita ou para a esquerda. Aqui o aplicativo de Facebook. Fez tempo que eu não acesso nem no próprio Android. Mas estamos aí. Enfim. Ah, lembrei. Aqui eu posso alternar entre os aplicativos que estão abertos. Como não tem nenhum outro... Deixa eu ver... Deixa eu entender como... Existe uma alternância entre os aplicativos... No qual eu posso deslizar entre um aplicativo e outro... Apenas empurrando... Ah, lembrei. Empurrando para a direita ou para a esquerda. Então eu posso alternar entre os aplicativos... Apenas deslizando na... Da extremo esquerda para a direita ou vice-versa. Então esse é outro recurso também que... Que ajuda bastante na operacionalidade do dia-a-dia. Eu não como também... Eu acho que... Por se tratar de um sistema novo e todo baseado em web... Acho que um dos seus grandes diferenciais... Justamente grande parte dos desenvolvedores web... Já estão prontos para desenvolver aplicativos para o Firefox OS. Ele mencionou que tem uma atualização aqui... Eu vou confirmar o download... Mas depois da finalização desse vídeo... E se tiver alguma novidade... Eu posto no blog... Outro ponto importante... Justamente é... É você conseguir utilizar... Dois sistemas operacionais... Dois ou mais sistemas operacionais... Num único celular. Então é isso daí. Valeu gente, obrigado.